Após várias mudanças em decretos, as academias de Rolim de Moura podem voltar a atender, desde que estejam cumprindo as normas de prevenção à Covid-19. Dentro dos padrões legais, como máscaras, álcool em gel, distanciamento de 1,5m, 2m entre cada pessoa, é o que a gente está cobrando aqui, distanciamento, máscaras, higienização certinho. De acordo com cada padrão certinho que a gente vem cobrando, a academia está legalizada para poder funcionar. A atividade física é essencial, não só contra vírus, não só contra doenças, mas também para a mente. A gente esquece que a nossa mente tem que estar sã sempre. Com exercício a gente melhora várias coisas, como o quadro de depressão, de ansiedade, crise de pânico. O objetivo é que os alunos, ao usarem os aparelhos na própria academia, já se conscientizam que precisam sim fazer o trabalho de higienização como prevenção. Primeiramente, quando a gente chega, já tem ali um lugar onde você possa lavar os calçados e entrar. E quando chega, sempre tem disponível o álcool em gel e o pano para você estar esterilizando todo o seu aparelho.